Agora a gente vai falar de Capitão América Guerra Civil E já começando aí de novo, a gente vai olhar aqui pro cantinho que é onde está a nossa colinha Mas não somos egoístas, a imagem vai aparecer Vai aparecer aí pra você, você vai poder conferir tudo Primeira imagem do trailer é exatamente a cena pós-crédito de Homem-Formiga Caso você não saiba como que foi a cena pós-crédito de Homem-Formiga, tem vídeo aqui no canal Vou deixar o link aqui pra você assistir como a gente descreve toda a cena pós-crédito de Homem-Formiga Pra vocês verem como que é E exatamente essa imagem aí que tá aparecendo pra vocês Ou apareceu, não sei Quando aparece a cena pós-crédito de Homem-Formiga Eles estão aí resgatando o Puck E ele tá com o braço preso, o caramba Enfim, eles estão resgatando ele ali É que o braço de metal dele tem um, acho que é um imã, né? O braço dele não é de metal, só pra esclarecer O braço dele é de vibranium É um metal É um metal, mas não é metal qualquer Mas é um metal É de vibranium, o braço dele é de vibranium É o mesmo material do escudo Capitão América Então o braço dele é foda É um braço bem foda Agora vamos para a próxima imagem E aí a gente já tem uma explosão E nessa explosão, se você reparar bem, ó Você vê que tem um monte de gente ali Meio que assim, parece ONU, entendeu? Parece, parece ONU Parece a galera sentada assim de todos os países em alguma convenção E aí você vê que tem câmeras e tal Eles estavam televisionando todo o evento ali O caralho, daí explode Talvez seja essa a explosão Que vai fazer com que a gente tenha aquele tratado lá Pra fazer com que os heróis tenham que revelar a sua identidade, né? Talvez seja essa, mas talvez não seja Pode ser mais pra frente Pode ser mais no início, mas não tem nada a ver com a paçoca Não sei Inclusive, Tony Stark não teria esse problema, né? Porque ele já pegou, já arrancou a máscara Iron Man, Iron Man Eu sou Iron Man Tem o cara que, se eu não me engano, ele é General Ross Agora, me desculpem, me fudiu o nome Mas, eu vou colocar aqui na tela um titulozinho pra vocês Só pra, se eu tiver errado Que vocês aí vão saber o certo, né? Mas agora ele é Superintendente Ross Que ele é igual o Capitão, ó É, Capitão, né? Capitão Nascimento Capitão Nascimento, tá certo? Porque em Tropa de Elite 2, ele fala Ah, meu amigo, eu caí, mas eu não caí pra baixo Eu caí pra cima Aí ele vira ali o Superintendente da porra toda Ele era general, e agora ele é Superintendente E daí ele fala pro Capitão Você agiu igual um idiota Você fez merda E as pessoas não toleram mais isso E daí você vê que eles entregam ali um pacotinho Um negocinho assim Que eu não sei se tá aparecendo Deve tá aparecendo a imagem pra vocês aí E daí você pode ver que tem uma unha preta A nossa inteligência ontariana Pesquisou as imagens minuciosamente E a gente percebeu que aquela não é a Viúva Negra Porque tem uma hora que aparece a Viúva Negra do lado dele Mas reparamos que a Viúva Negra não está com aquela cor de esmalte A inteligência ontariana aqui é foda Então aquela não é a Viúva Negra Aquela é a Feiticeira Escarlate Que nós percebemos que a Feiticeira Escarlate está com aquele esmalte E com aquele anelzinho lá também E daí eles entregam aquele tratadinho ali E aquele tratado pra mim é o tratado ali de heróis Fala assim, né? E vocês agora vão ser expostos à sociedade Aí a Viúva Negra A gente pode ver, olha na unha dela Você vai ver ali Não tem esmalte nesta porra Se tiver Tem alguma corzinha de pele Sei lá, que acho que é aquela cor Nude É isso daí, a diretora que entende Se a gente entende esse esmalte seria suspeito É nude Nude E ela está conversando com o Capitão América E ela fala Pô Aliás, ele fala Ah, mas O que que está acontecendo? Ah, mas Você não pode continuar com isso Ah, por que? Você vai me prender? Ah, vai ter consequências E daí na próxima imagem A gente pode ver Que aparece o cara Ah, vai ter consequências Ele só Abre o elevador assim Ah, Capitão Você está na defensiva, velho O que está acontecendo com você? Aí passa para a próxima imagem Só para a gente ver A gente já vê que já deu alguma treta Ele já tirou Olha a cor do olho dele Olha aqui Olha aqui Está roxo Está roxo Está roxo Ele levou uma porrada Ele já levou uma porrada Ele já apanhou de alguém Ele está com a cara de cachorro Que caiu do caminhão Ele já apanhou de alguém Ele está muito puto Olha a cara dele Olha a cara dele Cara, eu acho que ele está mais deprê Ele está puto Ai, que porra é essa? Que porra é essa? Enfim Essas são as consequências aparentemente Próxima imagem, por favor A gente vê que O Capitão América está tendo o seu escudo levado Próxima imagem, por favor E ele está triste por isso E daí a gente tem também o traje do Falcão sendo levado ali Então quer dizer Em algum momento eles foram capturados e Pegaram ali o material de luta deles E levaram embora Fora isso o Falcão é o único humano ali Basicamente Sim Porque o Capitão América ainda tem força Exato Ele é um bosta E o Capitão América Subiu no jeep Esse jeep é o seguinte Está ali IFID Security Aliás IFID Desculpa Security Esse é um prédio que Sinceramente Eu não sei que porra Que essa sigla quer dizer Mas me parece ser alguma coisa de fachada Me parece ser alguma coisa assim Tipo Tem algum vilão lá dentro E a galera está invadindo aí Eu não acho que Tem alguma coisa a ver exatamente com a guerra civil Acho que você já é algum vilão Sim Porque está Sei lá Está muito estranho Você vê que tem um cara morto ali Tem um cara morto aqui embaixo Não sei por que Matar nenhum cara E se é coisa de vilão Não é coisa de herói Porque eu achei estranho que tem um cara morto ali E ali Por que o Capitão América está passando por cima do jeep Sem que ele pode ir Então É porque Eu não sei se eu peguei essa screen aí Mas ele entra dentro do prédio Já tem uns caras lá Uns caras de preto E mais uns caras desses aí mortos lá dentro Então pra mim isso é coisa de vilão E ele já entra lá pra cair na porrada direto Ele não quer subir escada Eu não tinha prestado atenção Chega na porrada Vamos pra próxima imagem Aí na próxima imagem nós temos os brother Os brother Que é o Warmatin e o Iron Man Os dois aí juntos Cara, essa armadura do Iron Man Cara, que linda né velho Sim Pô, pra mim é a melhor de todas Tá mais linda do que a Tá, e ele tá puto Aí você pode ver Ele tá muito puto Aí ele tá muito puto E ainda tá roxinho Exato, ainda tá roxo Aí esse é o time Iron Man Pelo menos de início Que ele só tem o Warmatin Na próxima imagem a gente vai ver O time Capitão América Então A gente tem todo mundo aí Não aparece o Homem-Firminga A menos que ele esteja diminuto aí Sei lá Escondido no bolso de alguém É A gente tem a Feiticeira Escarlate aí Parece que tá muito gostosa E tem os três outros caras aí Que não estão gostosos E tem o Arqueiro Que não tem muita função também Não estão gostosos Então vamos para a próxima imagem Aí agora a gente tem o Pantera Negra Pantera Negra eu acho que ele vai regaçar Ele vai batendo em todo mundo Exato Eu não gostei muito desse uniforme Mas como é só uma imagem Eu acho que talvez ele seja um uniforme foda Mas eu não sei direito Entendeu Mas assim Tá meio bosta esse uniforme assim Olhando na primeira vista A arte conceitual tá mais bonita Porque sei lá A máscara parece de couro E o uniforme é o que? É um paninho? É pode ser Talvez seja um uniforme tático Eu não sei Mas na próxima imagem A gente vai ver que ele já tá descendo O sarrafo ali Do Buck Barnes No Soldado Invernal Quer dizer Ele já tá mostrando que ele tá do lado Do Homem de Ferro Então assim Primeiro a gente só viu O que tinha do time Iron Man ali Só ele E o Máquina de Combate Pelo jeito O Pantera Negra já chega Já rufando ali O cacete Já fazendo o negócio seguinte Ele já chega nem falando De onde que ele é Ele já chega na voadora É isso aí É isso aí É isso aí Vai alcançar Porque afinal de cara O Pantera é uma Pantera 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 Negra já sai Já sai correndo Uma Pantera Corre muito mais Do que um Capitão América Então Capitão América Ainda tem o Pzinho do Escudo ali Pra Exato Apesar de que o Vibranium É muito leve né Então acho que não É mas você tem a resistência do ar Tem resistência do ar De fato Tem resistência do ar Mas o Pantera Negra Ele tá correndo aí E isso é Isso inclusive É na Alemanha Então na Alemanha ali Só pra Porque tem um monte de carro Da Audi É na Alemanha É na Alemanha Aí a gente tem uma imagem Do Capitão América Segurando um helicóptero Azul aí E Parece ter alguém Muito importante Pra ele dentro desse helicóptero Que ele tá puxando o helicóptero Tipo vem Ou é uma pessoa Que é tipo assim Nossa É uma pessoa que vai Me ajudar A derrubar esse tratado Talvez seja uma pessoa Que saiba que não foram eles Que causaram a explosão Sim Pode não ter sido eles Que causaram a explosão De fato né E talvez seja uma testemunha E aí na próxima imagem A gente pode ver que Deu merda Deu merda Deu merda O helicóptero caiu aí O helicóptero pelo jeito explodiu E tem um cara atirando nele Tem um cara atirando nele Dá pra ver os buraquinhos No vidro do helicóptero Esse negócio aí Que você tá vendo Tá tendo as explosõezinhas São balas São balas Estão atirando no Capitão América A gente vê que tem já Nessa imagem O soldado Invernal Metendo a mão no Homem de Ferro E os dois tão tretando Muito louco aí Sim E a treta vai ser louca Eu acho que é essa cena É a cena que os dois lutam né O Buck e o Capitão América Contra o Sim Que já Na próxima imagem Na próxima imagem A gente pode ver A Viúva Negra Que tá tendo uma explosão E vocês podem ver Que tem um avião ali no fundo Eu não consegui pegar direito A imagem O que tá escrito exatamente ali Mas me parece muito Com aquele avião Do primeiro filme Do Homem de Ferro Não sei se vocês lembram De um avião muito invocado Me parece Esse avião me parece Ser do Homem de Ferro E na próxima imagem Vocês vão ver Que tem uma explosão Lá no fundo E tá o Homem de Ferro Com o War Machine No colo dele ali Parece que ele tá Bem mal Tá bem mal Então assim Eu acho que Rolou uma treta ali A peça do peito do War Machine Também tá zoada Exato Tem uma parte Me desculpem Eu vou colocar esse screen pra vocês Eu não peguei aqui Mas tem uma parte Quando naquela luta Em que o Soldado Invernal Tá lutando contra ele O Soldado Invernal Ele pega Justo aqui No peito do Homem de Ferro Ele tenta tirar O reator arco Do Homem de Ferro Então Eu acho que Quem fez isso Foi o Soldado Invernal Isso só deve estar deixando O Homem de Ferro Mais puto da vida ainda Porque afinal de contas Ele ferrou o amigo dele Então Eu acho que é isso Que aconteceu Se brincar o Homem de Ferro A pele já pega Hulkbuster Exato Aí fudeu Aí fudeu Mas aí na próxima imagem A gente vai ver Que é a continuação Daquela luta Que a gente tem O Soldado Invernal E o Capitão América Os dois aí Lutando junto Contra o Homem de Ferro Exato Essa me partiu o coração Sim Me partiu o coração Fiquei muito triste De isso que está acontecendo Com o Homem de Ferro Tudo bem que o Tony Stark É um babaca Mas cara Ele era amigo Do Capitão América É amigo Mas daí os dois Estão lutando E engraçado Que eles compartilham O escudo Eles pegam Um joga o escudo Para baixo No Capitão América O outro pega Bate, bate, bate Bate, bate Bate E o Homem de Ferro Parece que está perdendo a luta Parece uma bolinha de ping pong A cabeça dele Só que eu acho que nessa hora Vai aparecer alguém Talvez até Sabe o que eu acho Que pode aparecer Nesta hora aí O Hulk Vermelho Que eu acho Que pode ser aquele Superintendente Que a gente falou lá Talvez Ele se torne O Hulk Vermelho O Hulk Vermelho Para quem não sabe É um Hulk Vermelho O Hulk é verde Esse é vermelho E é malvadinho Então talvez Ele apareça aí E desce a mão em todo mundo E daí Talvez ele não vai salvar O Capitão América não Ele não vai salvar O Homem de Ferro Ele é malvado Ele vai bater em todo mundo Que se foda Ele iria rufar todo mundo Então talvez aí Acabe a Guerra Civil Nesta hora aí Mas isso é só Uma teoria minha Então agora A gente terminou A avaliação Do trailer O nosso Quase um Outrug Se fosse jogo Seria Outrug Outrug Só que como não é o jogo A gente só avaliou Todas as screens E o caramba E agora a gente vai avaliar As screens De X-Men Apocalipse E agora a gente vai avaliar 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 Tchau.